O Areolino de Abreu é o único hospital público do Piauí que atende pacientes com distúrbios psiquiátricos. Para cá são transferidos inclusive criminosos com problemas mentais. Dos 160 pacientes internados, 52 fazem parte desse grupo. Pelo menos 90% deles já tiveram alta e só continuam internados porque faltam vagas no sistema prisional. Se nós somos 160 leitos credenciados do SUS, do Ministério da Saúde, 160 leitos dos 162 ocupados pelo sistema prisional de pessoas que já estão de alta médica, estabilizadas, com condições de retornar para o seu local de origem e essas pessoas não retornam, esses leitos ficam ocupados e prejudicando a população em geral que está necessitando de ser internada. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil visitaram o hospital e constataram a situação de perigo a que estão expostos os pacientes. Nós temos casos de estupradores, nós temos psicopatas, nós temos traficantes e outros tipos de crimes, homicidas. Então boa parte desses criminosos saíram, como já falei, da condição de inimputáveis, receberam alta médica. A diretoria do hospital explica que após a alta, o juiz precisa expedir o mandado de desinternação e isso não ocorre. Ele não tem para onde voltar, mas está subentendido quando chega aqui, todas as pessoas que são internadas assim num termo de internação, sabendo que na hora que recebe alta terá que voltar para o seu local de origem. Os servidores do Areolino de Abreu também relatam que a conduta dos pacientes criminosos afeta o tratamento dos outros pacientes. Nós temos um que ele é dono disso, ele foge, volta, quando vem, por duas vezes aconteceu, ele vem com droga para entregar para os outros. O hospital psiquiatra nenhum no Brasil pode ter aparato de segurança, tipo isolamento, quartinho escuro, muro alto, grade, porta fechada, algemas, nada disso nós podemos trabalhar desta forma, porque aí vai configurar um presídio. Na tentativa de resolver a situação, a OAB enviou um ofício para a Corregedoria Geral de Justiça. Já solicitamos à Corregedoria de Justiça que convoque uma reunião imediata com o Ministério Público, a direção do hospital, nós na OAB nos colocamos à disposição também, porque algo tem que ser feito. Auxiliar de enfermagem no hospital há 18 anos, Maria José denuncia a situação de perigo a que os servidores são submetidos. Tenho muito medo, porque eu sei como saldo a minha casa, mas não sei se eu retorno.